Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e hoje é uma terça-feira de manhã como qualquer outra aqui em São Paulo. Se não fosse uma enorme fila que está dobrando o quarteirão ali na frente para vacinação de febre amarela. A gente está indo descobrir se as pessoas que estão nessa fila, estão aí desde as 5 da manhã provavelmente, se elas sabem de onde vem a febre amarela, se elas sabem porque elas estão indo tomar a vacina e se elas acham principalmente que são os macacos ou não que transmitem a febre amarela. Música Bora! Daqui já dá para ver aquele bando de gente ali dobrando o quarteirão literalmente e todo dia está assim porque a demanda é muito alta. Tem gente que não é de São Paulo mas que vem para cá porque nas cidades onde elas moram, cidades próximas às vezes, ou mesmo regiões, não tem a vacina. Então as pessoas acabam vindo para esses postos aí e esperam horas e horas na fila. Ainda bem que não está chovendo, né? Música Muito prazer. Muito prazer. Eu também sou como sua esposa, sou estudante de Biologia. Ah, tá. O que vocês vieram fazer? Eu sou muito enorme, gente, e hoje? Não dá vacina mesmo. Dá vacina só na Beatriz? Já tomou. Vocês já tomaram? Não, já tem. Então por que vocês não vieram tudo junto? Não, a gente já tinha tomado faz tempo. Ah, é verdade. Biologa é prevenida, né? Então agora nós dobramos a fila aqui do quarteirão e estamos aqui com a? Elizabeth. Elizabeth, a nossa amiga? Iris. E a Iris. Meninas, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Pois é, estamos aqui em fila de espera de várias procuras por clínicas particulares. Você passou então por clínicas particulares e não achou a vacina? Não, não achei a vacina, né? Esse aqui, aparentemente, é um local que eu achei com a fila menor. Nada vai se parecer, né? Dobrando o quarteirão, mostra ali, meu. Eu venho em fila de telefone. Essa é a fila menor que você achou. Essa é a minha experiência. Agora eu achei o pessoal aqui, vocês formaram um grupo de amizade aqui na fila, é isso? É isso. Ontem mesmo a gente estava, ligamos lá nessa, dentro da Constância, tinha mais de 600 pessoas, então desistimos. Aí foi onde a gente procurou para vir aqui para a Chácara de Santo Antônio. Que é uma mais próxima, né? Uma solução, assim, que dá para a gente arrumar. Legal. Agora estamos aqui com a? Jeane. A Jeane, a família dela. Ela está no último lugar da fila. A fila que dobrou um quarteirão, agora está quase dobrando o outro. Estão tentando, querendo desistir, mas não pode, né? Não pode, né? É isso aí. Agora, como o Viola, como é que o homem pode ajudar para não transmitir mais essa febre amarela, além de se vacinar, por exemplo? Eu acho que tem que tomar cuidado para não ter um criador de mosquitos em casa. Exatamente, exatamente. É a professora, né? Ela está falando, né? Ela tem mais propriedades de qualquer um aqui. Então, não adianta culpar o macaco se a gente continuar deixando o criador de dengue, né? Afinal, o Aedes aegypti também é um transmissor da febre amarela em centros urbanos. Vocês vão para onde? Desculpa a pergunta. Para Bahamas. Quer falar? Com certeza, países tropicais. A gente tem que estar sempre... Precisa, né? Para sair. Certo. Olha, a fila está andando, gente, viu? Ela anda de vez em quando. Eu diria que é um prêmio que a gente ganhou, né? Um prêmio de Grêmio. Ah, que prêmio. Porque se quiser trocar, eu pego a fila e deixo que eu vou para Bahamas. A gente vai lá gravar. Quanto tempo você está aí, Jay? Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã. Desde as 6 horas da manhã? Agora são aproximadamente umas 10 e pouquinho. 10 horas, né? Vocês estão aqui desde que horas? Sete da manhã. Sete da manhã. Sete da manhã. Dez e quinze. Três horas e quinze, filho. Três horas. Filho, hein? Está aparecendo o show do Justin Bieber. Tá. Você sabe quem é o causador da febre amarela, Jay? Então. É. É. Tem a ver com os macacos, é isso? Tem a ver com os macacos que eles também pegam. E eles avisam a gente. É o mosquito lá, né? É o mosquito. Muito bem. Muita gente está pensando que são os macacos que transmitem, né? Não, mas não são os macacos. E vocês sabem quem é o verdadeiro transmissor da febre amarela? O mosquito. É o mosquito. É o mosquito. É o mosquito. E vocês sabem quem é o transmissor da febre amarela, Jay? É... se eu não me engano é o mesmo mosquito da... É... é isso. É isso. Muito bem. Eu achei que ela ia falar que se eu não me engano é o macaco. Não. Por que você acha que é tão importante vacinar a família toda contra a febre amarela? Porque a gente está vendo os cabos que são gravíssimos e extremamente. É bem demorado, hein? Olha que legal que ela falou. Então, quem transmite é o... O mosquito. Você sabe que tem muita gente por aí achando que quem transmite a febre amarela são os macacos? É. É porque o macaco fica doente igual a gente. Com a febre amarela. Ele pega igual a gente. E aí tem gente matando o macaco achando que são eles. Não é? Mas ainda bem que vocês estão bem informados. É o mesmo... É o mesmo mosquito da Dengue, né? Exatamente. Aqui nas cidades é principalmente da Dengue. É. Você ficou sabendo que muita gente matou o macaco até no... É o nosso pezeiro. É. Assim como nós, né? Ele acaba sendo uma vítima também. Exatamente. Mas vocês sabiam que tem gente matando o macaco por aí? Tudo que é macaco. Pode ser o grandão, pode ser o pequenininho. O pessoal está relacionando a febre amarela. Acha que ele me transmite? Nossa, essa eu não sabia. Sério. Tem até casos de tortura, gente. Não esquece. É um absurdo, não é mesmo? Os macacos. Parem de matar os macacos, gente. Pelo amor de Deus. Eles não têm culpa de nada. Eles, na verdade, eles ajudam o que eles sinalizam, não é mesmo? É. E é isso aí. Sentiação dos bichinhos. Como você falou, inclusive o Aedes aegypti, da Dengue, ele acaba sendo também um transmissor urbano de febre amarela. Tem também os mosquitos da floresta, né? Mas, enfim, não são os macacos. Vocês sabiam que no orto florestal, por exemplo, tinham 86 bugios, que é um macaco bem grande, vermelho, bonita, bastante? Agora não tem mais nenhum por causa da febre amarela. Foram 17 famílias de macacos que morreram. Mas essa sumiu do orto florestal. Isso num período de pouco tempo. Isso num período, se não me engano, de outubro até aqui. Foi diagnosticado no primeiro. Isso. Ai, que dó. E não houve nenhuma mobilização para dar uma vacina, por exemplo, para os animais. Sendo que eles também estão ali. Precisam viver, né? É, não é aquela coisa de tipo, ai meu Deus, coitado do bichinho. Mas tipo, ele também tem uma função aqui. É, claro. Acabaram todas as famílias. Não foi um ou dois, foram 86. Mas às vezes eu acho que eu falo um pouco do governo, às vezes da prefeitura, né? Porque essa é uma situação que está envolvendo toda a população. Não teve nenhuma... Vocês viram alguma propaganda na televisão falando sobre a febre amarela? Olha, eu concordo, eu concordo. Até para o outro lado. E as campanhas contrárias, assim... Isso viram, né? Isso é difícil. Fazer a divulgação não só da parte ruim, né? Mas da parte de como podemos fazer. Como agiram, né? Exato. Agora eles vão tentar reintroduzir, mas aí vai ter que gastar dinheiro, vai ter que chamar profissionais, né? Não tem. Então é uma situação bem complicada. É legal que você abrangeu mais ainda. E eu acho que o mais errado de tudo também, é que eles só passam as coisas ruins da doença, né? Só posso dar a impressão que é uma epidemia em pânico. É, meu sobrinho está na UTI do São Camilo com febre amarela. Porém, está bem. Está sendo medicado. Até que já tinha sido imunizado. Isso, quando era criança, né? Certo. Está assim, está nada grave. Foi assim, passado pelos médicos para a gente. Porque ele está super bem. Ele foi para a UTI porque precisa de uns cuidados, assim, bem... Do tratamento adequado, né? Lógico, exato. Agora eu penso assim, né? A pessoa que depende de você... Tem que ter muito... A gente lhe para não chorar, mas tem que ter muita paciência, muita sorte. É por isso que acontece em casos de óbito, inclusive, né? Não é uma doença também que você pegou e vai morrer. Mas acontece que se não tiver o tratamento adequado, acabam acontecendo os casos de óbito. É de graça essa vacina aí? Opa! De graça, né? Pelo menos... Está aí quatro horas na fila, mas pelo menos é de graça, né? Não vou desembolsar nada. É. Quantos filhos você trouxe para vacinar? Trouxe dois. Dois? É isso aí. Então, traga seu filho também para vacinar. Não custa nada, não é mesmo? O único problema é a espera. Só a gente ficando aí, os macacos não tem nada a ver com isso aí não. É isso aí. O problema é os mosquitos. É isso aí. Exatamente. Não deixar a água parada. É, então aí o problema também são os humanos que deixam a água parada, né? Isso também. É, isso aí. Então cuide do seu jardim aí, porque o mosquito da dengue, como eu disse, também é um dos transmissores. Então só participação. Toma uma azorde aí, gente. Mesmo para nós aqui, se você entra na relação de endereços para a vacinação, esse posto não consta. Esse posto não consta dos endereços? Não, a relação está de novembro. Então vocês veem que a bagunça é que eu sempre posto pelo lado dos animais, né? É a minha profissão. Mas a bagunça é generalizada. Ninguém está nem aí com os macacos, ninguém está nem aí com a população, pelo jeito. Não é mesmo? Está muito difícil. Olha só, a fila não para de aumentar. Tem gente que está aqui desde as quatro horas da manhã. Está protegido mais ainda. Mas vai ter que esperar mais dez dias até mudar. Até poder entrar num página, até fazer o efeito. Então eu gostei que vocês estão sabendo bem que as crianças, isso é muito importante. Então eu queria agradecer a vocês e desejar uma boa sorte aí. Vocês ainda vão ter que esperar um pouquinho, né? Obrigada. Nós te agradecemos. Ah, vai vir. Parabéns aí. E a gente segue também com essa triste realidade. Quem quer se vacinar tem que vir aqui até às cinco da manhã para encarar uma fila dessas. Não é justo a gente tratar a população dessa maneira, não é mesmo? Tem que informar mais e tem que dar mais alternativas para que a gente possa estar tratando essa situação. Porque pode não ser a coisa que sai na mídia, pode não ser o apocalipse das doenças. Porém é muito importante e está chegando cada vez mais perto. A gente precisa de conscientização para que doenças como essa não se tornem um caos. Como a gente está vendo o que está acontecendo no país inteiro. Principalmente para os animais. É isso aí, missão cumprida. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida para apoiar meu trabalho. Inscreva-se no canal também para não perder mais nada. E o pessoal do Instagram, aliás me siga no Instagram também, bicho paulistano não tem erro, é muito fácil. O pessoal do Instagram estava falando que talvez as pessoas não fossem saber, muitas pessoas iam falar que o macaco é o transmissor. Pelo contrário, pelo menos as pessoas que a gente entrevistou, todas elas sabiam que o macaco não era o transmissor e sim os mosquitos. E isso por incrível que parecia o meu galo. E parece um Velociraptor, eu sei, eu tenho essa consciência. Não é não cara, olha lá, ele provou que é um galo. Só que também teve muitas pessoas que a gente foi fazer a abordagem e pedir para fazer a entrevista e elas recusaram. Então não dá para saber realmente, foi uma amostra muito pequena. Porém a gente vê que aqui na grande São Paulo pelo menos as pessoas têm uma tendência maior a ter essa consciência. Até porque nas grandes cidades é muito mais fácil de passar esse conhecimento. A gente tem que fazer isso também agora numa escala nacional. Até porque são nas áreas mais afastadas que muitas vezes acontecem esses crimes ambientais, agressões aos macacos. Teve até tortura gente, isso é inconcebível. Não dá para a gente, em pleno século 21, ter casos de tortura num animal aí que nos ajuda a detectar a febre amarela, tá certo? Então eu acho que essa foi a mensagem do vídeo. Mais uma vez deixe sua curtida, se inscreva no canal para continuar acompanhando e continue acompanhando, né? Se você se inscreveu, apertou o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto. E esse é o Ronaldo de fundo. Êêêê! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto